Oi gente, tudo bom? Vamos começar então mais um Domingud. Eu tenho que dizer que agora todos os domingos, provavelmente, sem falta teremos Domingud. E eu acho que a partir de agosto teremos surpresas no Domingud. Eu acho que em agosto, tá? Eu não tenho certeza ainda. Vamos ver. Mas estou programando coisas legais para nós. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram os seus temas hoje para mim lá no Instagram, Dona Consumista. Eu vou mandar beijo pessoalmente, pessoalmente, para Milene Tubero, Mídia ZV, Júlia F15, D Garrido, Ad Goulart, Aí, quem mais que escreveu? QSNN, Flávia Unirio, Agata Celo, quem mais que escreveu para mim, deixando o tema? Monquininha, acho que é isso. Gente, não estou enxergando direito, o pessoal está ficando velha. Viti, acho que é isso. Gente, não estou enxergando, desculpa. Eu sou o Diva Blog. Todas essas pessoas escreveram para mim, sugerindo temas. E dentre esses temas, eu vou pegar um... Na verdade, eu vou tentar abordar uns dois, três, tá? Ao mesmo tempo. Uma das pessoas me perguntou... Pediu para falar sobre... Gente que destrói os sonhos. Agora eu não sei cadê. Pessoas que estragam os nossos sonhos. Quem falou foi a Júlia, que sugeriu isso. E também, gente que quando a gente encontra, parece que suga a nossa energia. Que fica uma vibe ruim. E também, eu acho que eu posso falar sobre o mundo por trás das câmeras. Acho que tudo isso, talvez, possa englobar o tema de hoje, tá? Gente, assim... Gente que destrói os nossos sonhos. Primeiro, eu acho que você tem que focar e pensar que ninguém é capaz de destruir os seus sonhos. Só você. Porque o sonho é seu. Você tem que correr atrás dele. Você tem que lutar por ele. Então, assim, eu não acho que alguém seja capaz, tá? De destruir os seus sonhos. A menos que, no caso, você esteja fazendo alguma coisa e alguém te fale, não, você não vai fazer. E vetas... Eu não sei exatamente por que você escreveu isso, tá? O que você gostaria que eu falasse? Se você me der mais detalhes, eu posso tentar abordar. Me manda um e-mail, se você quiser. Lá no blog tem o contato. Me manda um e-mail pelo blog. Eu posso tentar te ajudar melhor falando alguma coisa sobre a destruição do sonho, tá? Mas eu acho que ninguém é capaz de destruir os seus sonhos, não. Você é dona da sua vida. Você é dona dos seus sonhos. Corra atrás daquilo que você quer. Aquilo que você acha que vai te fazer feliz. E vai em frente. Não deixa ninguém estragar a sua vida, não. Porque a vida é sua. Você só tem essa vida. É óbvio. Pera. Você mora com seus pais. Você tem a vida dos seus pais. Você está sob o cuidado dos seus pais. Tem que respeitar. Mas precisa haver esse respeito. Deixa eu deixar um exemplo pra vocês. Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser atriz, a minha mãe não chegou pra mim e falou não, você não vai ser atriz. A minha mãe simplesmente chegou e falou assim filha, ator não ganha dinheiro. Vai estudar e você faz isso paralelamente. Né? Quer dizer, ela me mandou estudar, entendeu? Eu fiz uma faculdade paralelamente ao meu curso de teatro. Eu não deixei de fazer o meu curso. Eu simplesmente fiz duas coisas ao mesmo tempo. E o que der certo primeiro foi. E graças a Deus a minha carreira de atriz deu certo primeiro. Não que a minha... Eu sou formada em turismo, tá? Eu trabalhei como recreadora em hotel. Então assim, tudo estava mais ou menos ligado à arte, né? Então mais ou menos que eu estava dentro da minha área mesmo sem saber. Porque quando a gente tem 17 anos, 16, 17 anos, pelo menos na minha época, era muito difícil de você ter a certeza que você queria fazer aquela faculdade pro resto da sua vida, né? Hoje em dia eu acho que os adolescentes estão muito mais desenvolvidos do que na minha época. Só vocês prestarem atenção a... Existem muitos... Vamos falar um pouco de blog, de vlog, de YouTube. Tem muita gente adolescente de 20, 20 e poucos anos fazendo muito sucesso hoje em dia no YouTube. Na minha época, não existia isso. Na minha época, com 20 anos, gente, eu acho que a gente estava tirando proveito da carta de motorista porque a gente já podia dirigir, a gente se achava o máximo e ia pras baladas, entendeu? Mas essa coisa... A internet não era tão, tão presente assim. Eu nem sei se existia ainda. Acho que já. Mas não era tão presente, sabe? Essa coisa de e-mail, internet e tal. Era internet discada, se eu não me engano. Então assim, eu sou meio véia. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais desenvolvidas. Eu acho que você pode ter um relacionamento muito melhor com seus pais e explicar que você tem um sonho, que você quer fazer isso pra sua vida. Aí me falaram da energia, né? Gente que suga a sua energia. Eu acho que existe muito isso, gente. Mas por quê? Eu acho que quando você é muito feliz, uma pessoa muito feliz ou você está passando por um momento muito triste ou quando você está muito feliz que a sua energia, o seu corpo, o seu sentimento está muito à flor da pele, acaba acontecendo de você... De realmente você se sentir um pouco mais... Eu tenho isso de vez em quando. Às vezes quando eu converso com algumas pessoas, eu fico um pouco mais fraca depois, assim. Porque eu acho que realmente quando a gente é muito feliz ou muito querida ou muito amada ou a gente está muito triste ou a gente está conversando muito com alguém sobre as nossas coisas, as nossas conquistas, a pessoa acaba mesmo sugando a nossa energia. Não tem muito o que fazer. Você pode bater aqui, ó, três vezes. Você pode regular o seu chakra, pra quem acredita, né? Você bate assim três vezes e você regula o seu chakra e você consegue voltar mais ou menos, sabe? Mas eu acho que se você tem essa pessoa que te suga sempre energia, evita falar com ela. A melhor coisa que você tem a fazer é evitar o contato, o olhar, entendeu? Fala por telefone ou não sei. Existe muito isso. Eu acredito muito nessa coisa de energia, de afinidade com as pessoas, sabe? De você se dar bem. É aquela... Você se dar bem na hora que você conheceu, vocês se darem muito bem e vocês se estranharem também. Eu tenho muito... A primeira impressão pra mim, normalmente, é a mais importante, sabe? Ou você se simpatiza com a pessoa de cara ou não. Isso acontece muito. Mas também você precisa dar chance da pessoa mostrar quem ela é, muitas vezes. Nem sempre. Você nunca... Ó, tem uma frase que é muito boa. Você nunca terá uma segunda chance de mostrar, de ter... De passar uma boa primeira impressão. Você nunca terá uma segunda chance de passar uma boa primeira impressão. Essa frase, uma vez eu ouvi uma amiga minha me falar e eu nunca mais esqueci. Né? E faz sentido mesmo. Outra coisa, me pediram pra eu falar do mundo por trás das câmeras. Gente, assim. Eu, como atriz, na TV, quando você tá na frente das câmeras, você literalmente, você representa uma coisa que não é você. Você está representando um personagem. Tá? Principalmente ator de novela e tal. Você representa aquele papel, aquele personagem que te deram. Agora, esse bate-papo que a gente tem no YouTube, e tal. No meu caso, eu sou essa pessoa que vocês conhecem. Essa pessoa que vocês veem aqui sou eu. É óbvio que eu me policio pra não ficar falando palavrão. Porque às vezes eu falo palavrão, tá? É... Mas eu me policio. É óbvio que eu me policio pra não ficar falando palavrão. Não falar muitas coisas. Que podem criar muitas polêmicas. Eu falo, de vez em quando, alguma outra coisa que vocês não gostam. Aí, né? De vez em quando, alguém reclama e tal. Mas é que eu preciso ser eu, gente. Eu tenho minha personalidade. Eu tenho minha opinião. Eu não posso ficar botando panos quentes. Tem gente que tá tudo sempre lindo. Tá tudo sempre sorrindo. Não tem nenhum problema. Ai, que lindo isso. Ai, que lindo aquilo. É tudo lindo. Não é, gente. Não existe tudo lindo. Não é tudo lindo. Ai, porque você vê uma flor. Ai, que lindo. Ai, que você vê uma fruta. Ai, que lindo. Ai, que você vê um sofá. Ai, que lindo. Ai, que você vê um poste. Ai, que lindo. Meu, a fruta e a flor serem lindas. O poste ser lindo, aí já é demais, né? Eu acho que eu até entendo. De repente, a pessoa não quer se comprometer e falar coisas, né? Que possam magoar os outros e tal. Mas eu acho que a gente precisa ter o mínimo de opinião. Eu não acredito que a pessoa seja... Eu tô falando em geral, tá, gente? Eu nem pensei em nada, assim. Eu não acredito que uma pessoa ame tudo. Tem alguma coisa que ela não gosta. Então, por isso que eu acho que, de repente, por trás das câmeras, como no caso, falar do mundo por trás das câmeras, deva ser diferente. A pessoa deva ser um pouco diferente, entendeu? Mas eu não sei... Também tô falando... Generalizando, assim. No caso de você atuar como ter um personagem, é óbvio que uma pessoa por trás das câmeras, na frente é uma coisa, porque ela está atuando, ela está fazendo um personagem por trás, ela é uma pessoa normal. Nessa vida de blogs e vlogs, eu não posso dizer nada de ninguém específico, porque, pessoalmente, eu conheço poucas pessoas. e todas elas que eu conheço são a mesma coisa. Tanto no YouTube, na frente e por trás das câmeras. É óbvio que a pessoa não fala palavrão, né, gente? Porque tem que ter um senso. Pelo menos algumas das pessoas, né? Entendeu? Então, assim, eu não posso apontar ninguém, porque eu não conheço. Mas eu acredito que a vida não é bela, gente, pra todo mundo. Não é bela. Não existe vida bela pra todo mundo. Você me desculpa. Eu acho que alguém... Tem sempre alguma coisa que você não gosta. Outra coisa é você não expressar uma opinião. Você entendeu? Gente que não tem opinião de nada, é tudo lindo, não consigo acreditar numa pessoa que acha tudo lindo. Entendeu? É isso que eu penso. Então, às vezes eu prefiro assistir e acreditar em pessoas que causam polêmicas, que botam a boca no trombone, do que aquelas que acham que tá tudo maravilhoso. Porque essas que causam polêmica e botam a boca no trombone, com certeza... Então, se tem uma opinião, são mais verdadeiras do que aquelas que não se dispõem com nada, acham tudo lindo, ficam em cima do muro e não se opina. Não dá pra opinir em nada. Entendeu? Opinião minha. Nunca eu falo nada mal de nada. Não consigo acreditar nessas pessoas. Então, me soa falso. Tá? É isso, gente. Falei um monte de coisa. Teve alguns cortes, como vocês viram, mas é porque acabou a bateria do celular. O espaço. Então, eu tive que descarregar e poder gravar de novo. Espero que vocês tenham gostado do Domingo. Presta atenção. Os próximos Domingos eu vou fazer, obviamente. A partir de agosto eu acho que teremos surpresas, tá? Mas eu vou falando isso pra vocês no decorrer do período. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as nossas redes sociais. Dona Consumista em todos os lugares que vocês imaginarem na sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se você quiser deixar temas, é só ir lá no meu Instagram no domingo. Presta atenção que todo domingo eu coloco um vídeo ou uma foto pedindo temas, caso eu não tenha algum. Então, me follow lá. Me segue lá no Instagram, Dona Consumista, tá? A gente se vê em breve, então. Beijo. Tchau. Tchau.